Esse... Oi! Como você viu? Maravilhosa, galera Começando um vídeo de novo aqui no canal Já vai deixando o seu like Pra fortalecer a gente Tô aqui Sozinho na rua do grau Dá uns treinos, né? Tá com o dedinho, quando vem aqui, rapaziada Você tá doido? Dá uns treininho do Cadillene Você tá doido Tomei até meio grosso Rapaziada, botei os capizinhos que eu queria Você tá doido, demorei Demorei, mas coloquei Você tá doido Ah, pega, velho Ó, tocaram fogo em tudo, velho Rapaziada, não tô trazendo muito vídeo Aqui na Rua do Grau, velho Porque a polícia tá vindo treinar aqui, tá ligado Aí perdemos nosso local Aproveitar, vim ter ali, ó Olhei, não tinha ninguém Aproveitar e dar uns treinos, mano Porque nosso único lugar De dar uns treinos Aqui não é nosso, né Não é liberado Mas é onde podemos, né Tipo, na rua, é proibido, é Legal, aqui também é proibido, né Mas fazer o quê? Aí nós tá Dando os graus aqui, entendeu Nós em toca Tipo, no dia é deles No dia é deles Aí uma tardezinha é nossa Nós vem dar um grausinho e vai embora, entendeu Ó, pra vocês verem É porque aí já choveu, né Aí saiu já Mas tá aqui, ó As paradas assim As listas, tá ligado As paradas Ó, os caras veem e aí fez, ó Deixa eu olhar aqui pra vocês Ó, aqui 2, 4 Deixa eu fazer a volta aqui É porque já choveu Aí já apagou, tá ligado Tipo, a polícia tava entrando aqui, né Os caras pegou e fez Aqui, ó Vem aqui e desenhou 2, 4, 4 Os caras que eu tô falando É quem pina, entendeu Vem aqui E botou, ó 2, 4, 4 Não é crime Grau É a... É, grau é arte É arte Tá doido Isso aí, fi Dá um estranho, né Que é delay Não pode faltar, né Esse meu freio Tá meio borrachudo Sei lá, véi Tá estranho com sua pilha Ui Deu uma reguladinha nele Tô estranhando Você tá doido Tá gravando Isso tá gravando Sem retrovisão Não dá pra ver nada Tá gravando Vamos mandar um in-sequenzinha de grau, né Neutrão Marcha Voltar no grau Dá droga Tá, pega, véi Baixou Perdeu força Trausão Passou pro banco Aqui Matou Você tá doido Aí ficou ruim, mano Ó, tudo cortado, véi Você tá doido Quem passa assim já vê Já era assim, não Tava com o mate meio alto, né Fizou um zerinhozinho, né Tá doido Tá doido Rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês o escape Novo, né Deixa eu mostrar o escapezinho novo pra vocês Pelas ruadas você já sabe Já deve saber qual é, né Pelas ruadas você já deve saber qual o escape é novo Você tá doido Ó, já mostro ele pra vocês Mas, ah, o Zé Reis É, rapaziada Esse aqui é o escape que eu queria, tá ligado Tá difícil, mano Aqui não tem mais Rapaziada, esse é o escape que eu queria, tá ligado Aqui É, né Sei lá Parece que parou de fabricar esse escape aí Ah, o preço subiu, véi Só tem uns aqui Ih, tá ligado Na verdade eu queria um usado, tá ligado Um sim novinho Mas só que não tinha De jeito nenhum Os que tinha Era caro O preço de um novo E todo acabado Aí dava ruim, né Entendeu Aí comprei logo esse aí Ela sabe o que eu quero, tá ligado Mas, ah, Juninho Por que tu não coloca um fortuna? Rapaziada Já teve fortuna Vários Ah, por que não coloca um dólar? Rapaziada Já teve dólar Não curti Mas, ah, por que que é o Zé Reis? Rapaziada Assim, o melhor é sabe Que eu acho De verdade É o fortuna, tá ligado O fortuna é o escapezão Entendeu Mas só que é muita zoada, mano Não sei fazer zoada Aí só que é baixinho Quem quiser comprar Pra andar É Pra andar no seu dia a dia É legal, rapaziada É um escapezinho, mano Bem da hora, entendeu Pode comprar Não vai se arrepender Já não Já o fortuna Você vai O bicho Puxa e se abre todinho Tá ligado Aqui não Aquela zoada baixinha E dá um desempenho legal Na moto Tá ligado Entendeu Quebrão Tá doido Tô tentando desligar a moto Oi Desliguei Mas baixou Desaprendi Desaprendi tudo O cara Deixa treinar é foda Só no toque Só no toque, né Pai Ah, vincredo Doido Marcha É que o braço dói Isso aqui dói Só pega também Mas tá aí A moto tem o jeito que eu queria Agora Com a plotagem Vizinha Ah, falhada Daqui a plotagem Vizinha Escapizinha legal Só E agora é só Marcha, né Só vapor Isso tá doido Meio grosso Você tá doido Ave Maria Ah, aqui o camisinho Dá uma fuga Doido Você tá doido Mas hoje em dia Dá pra dar fuga Mas não Se você tava treinando Aqui Já sabe Toda 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 Bielinha Daqui Aí é triste Fé no pobre Lucas Meu braço tá doendo Sua pega Tá doendo Doendo demais Agora Doido demais Doido demais Doido demais Agora Grauzão Neutrão Botou o pé no chão Ah, falhou Tentar de novo Agora Família Vamos ver se sai Grauzão Neutrão Pé no chão Ah, falhou Eu ia tirar a mão Ia voltar no grau Mas deu ruim Fazer um zerinho Pé no banco Vê se sai Ah, maria Seita de novo Quando não gravo Sai cauda Grau Chave Seita doido Quando tá gravando É uma merda Então é nóis Rapaziada Dá mais um Dá mais um Mais um grauzão E partiu Fica muito tempo Aqui é uso Entendeu Ave Maria Grauzão Neutrão Pé no banco Salvinho Botar no grau Botar no grau Ah velho, o braço dói demais, você tá doido Então é nó rapaziada Tamo junto Deixa seu like Inscreve no canal Agradecer 34 mil inscritos aí no canal Satisfação total a todos vocês E aí, tá ligado né mano Deixei já também aí um feliz ano novo pra todo mundo Que venha com muita paz Que venha com muito sonho também, tá ligado Muita conquista esse 2020 pra nós E tá ligado né mano, que é isso aí E vem um 2021 Eu não sei nem se eu falei 2020 Ou foi 2021, sei lá, agora eu tô falando 2021 Eu corrigi Que venha um 2021 bem legal pra todo mundo, tá ligado Com muita saúde E sem doença né Que cada ano vem uma doença Ave Maria Credo Se Deus quiser Se Deus quiser 2021 Vai vir muita coisa aqui no canal Esse ano Esse ano não deu Foi tarde demais Mas Tá ligado 2021 Uma melhora pra todo mundo Felicitado Então é isso aí rapaziada Fechou o vídeo Tamo junto Não esquece de deixar o like E quem é novo vai se inscrever no canal Fechou É nó rapaziada Valeu Meio tá só um buraco E os moleque de chapô Puxou o corto e rafou Puxou o corto e rafou Puxou o corto e rafou